Nós estamos aqui com o pessoal fazendo o curso no CTE2 e o pessoal muito me pergunta a diferença entre um Fernandinho, que é um Pellen, com dupla articulação, que descontrai muito, e um Neco, por exemplo, que também é um Pellen. A grande diferença é esse bocal flutuante, porque esse bocal flutuante, ele absorve o impacto frontal. Então, para aqueles animais que têm um atrito na mão, isso é indesejável na pista, incomoda quem monta e caminha o cavalo, esse bocal flutuante, ele funciona como um amortecedor, que tira o atrito. Considerando que minha mão é a rédea, tá vendo? E a outra mão é a boca do cavalo, ele tira o atrito do movimento e absorve o impacto frontal. E essa embocadura, que também é chamada de Fernandinho, como é o nome, ele não tem essa situação, ou seja, nesse ponto ele não é indicado, assim falando. Um dos problemas do Neco é a simetria de boca. Quando o cavalo não está igual dos dois lados, ele não se torna uma embocadura indicada. Por quê? Porque quando o cavalo tem uma diferença de boca, ele é muito mole, né? Então ele começa a trabalhar com as pernas assimétricas, e às vezes o cavalo começa a escorar daquele lado que ele tem mais resistência. Então vai aí uma dica, muito obrigado. E quando precisar de alguma coisa de embocadura, nós estamos lançando, né? O curso de embocaduras que tem todas as possibilidades das embocaduras do Mangalaga Machador, suas funções, para que serve cada uma e o que pode ajudar cada um de vocês.